Bem-vindo, touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 2 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Espere um dia um tanto perturbador. Um pouco como o momento da verdade. Se você sentiu vagamente nos últimos meses que você precisa se renovar em seu know-how seja qual for, certamente encontraria prova disso hoje, ocasião de medo ou falta de domínio. Você pode decidir começar um novo treinamento, talvez algo não muito tradicional. Hoje o fogo está queimando, então tome cuidado. Tente controlar seus impulsos, pode ser que sua tendência natural seja atacar os outros sem pensar nas consequências. Se você perceber que a tensão se acumula dentro de você, desligue-se um pouco da situação e concentre-se. Persiga seus objetivos, mas não à custa dos outros. Questionar é essencial. Você terá razão em se distanciar bastante, economize esse espaço. Você faz muito pelos outros, dá pausas só para você e para relaxar. Você adota um comportamento benevolente e filosófico com aqueles ao seu redor. É com sutileza e reflexão que você conduzirá as discussões. Sua atitude terá repercussões muito boas e permitirá que você mantenha relacionamentos agradáveis. O que mais? Seu magnetismo está no auge. Os solteiros estão sendo cortejados e o céu está dando a eles um índice de popularidade crescente. O contexto romântico exalta seus mais belos atrativos e torna vocês irresistíveis. Mesmo em casal, aproveitem. A lua sai do seu signo e entra em gêmeos esta manhã, querido touro, trazendo uma clareza fundamentada em seu caminho. Use essa energia como uma oportunidade para se conectar com os reinos materiais, tocando em seu corpo enquanto lida com qualquer tarefa que precise ser cuidada. Enquanto isso, Vênus, seu regente planetário, move-se para o ardente Ares hoje, trazendo uma vibração primitiva e instintiva à sua hora nas próximas semanas. Sua intuição e coração falarão alto durante esse período, mas você precisará se lembrar de manter a lógica, permitindo que sua mente também tenha voz quando se trata de assuntos pessoais importantes. Seu planeta regente, Vênus, dirige-se hoje à sua 12ª casa solar, querido touro, e transitará nesta área oculta do seu mapa solar até o dia 28. Você pode encontrar mais tempo para entrar em segundo plano para desfrutar de momentos privados e momentos de recuperação. Novas oportunidades podem surgir e chamar sua atenção nos bastidores. É possível que você reavalie seus afetos ou um relacionamento durante esse período. Pode haver anseio espiritual e apego ao passado ou laços complicados. Caso contrário, é um excelente momento para desfrutar de um pouco de solidão e privacidade e ficar muito confortável com seu mundo interior. Idealmente, você chega a um belo lugar de maior compreensão de seu passado e de seus sentimentos mais profundos sobre eventos recentes. Hoje, frustrações acumuladas podem surgir se você guardou muito para si mesmo. Pode ser fácil desencadear frustrações, mas isso também permite que você veja o que precisa ser purgado. Você está particularmente sensível à superficialidade dos outros agora. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você provavelmente está muito apegado a lembranças, coisas muito velhas que se acumulam em seus armários. Os planetas do dia convidam você a olhar para o futuro. Uma nova roupa ou um novo corte de cabelo refrescaria suas ideias. Organize algumas mudanças em seu mundo, redecore sua casa, seu escritório e não se esqueça de trocar a água do peixinho dourado. Uma pequena notícia vai te fazer muito bem. É um bom dia para você colocar algumas dessas ideias criativas em prática. Limpe seus materiais de artesanato e divirta-se explorando as cores e padrões. Se você tem filhos, considere incluí-los nas atividades. Você ficará surpreso ao ouvir as ideias incríveis e os pensamentos inovadores de seus próprios filhos. Se você não tem uma caixa de ideias para guardar garrafas velhas, caixas de ovos, botões, fitas e sobras, comece uma hoje mesmo. Na frente profissional, a harmonia que reina entre a Lua e o Sol traz o melhor de ambas as estrelas. Você demonstra ambição e autoridade quando necessário, mas também ouve as necessidades dos outros. Essa conjuntura astral será ainda mais benéfica se você tiver responsabilidades hierárquicas. Você então se sente muito preocupado com o bem-estar e o desenvolvimento de suas equipes. Os nativos do signo que trabalham por conta própria vão querer redecorar e otimizar seu espaço de trabalho. Não hesite, isso aumentará sua produção. Números da sorte. Seus números da sorte para 2 de maio são 5, 43, 50, 8, 33, 44. Amor diário. Você pode começar a passar um pouco mais de tempo com novos amigos. Seu superego social tem poucos obstáculos e você está faminto por novos conhecimentos. A influência de mercúrio é muito forte em você e muitas vezes você sente o desejo e a necessidade de renovar as pessoas ao seu redor e conhecer novas personalidades. No momento, são particularmente os círculos criativos que coletam todos os seus votos. Cativo de Marte. Você ruge mais do que se expressa. Você tem que ceder na sua frente em todos os pontos e às vezes até em público. Um pouco tirânico. Você se alegra em poder fazer seu ente querido perder a face a qualquer momento, de acordo com seu humor. Este jogo, se for, é perigoso e você também deve saber que é divertido para você. Solteiro. Suas exigências estão alcançando novos patamares. Não é mais sedução. É um verdadeiro casting que você lidera. E não é fácil para seus pretendentes. Ainda bem que você é uma pessoa muito sociável por natureza. Hoje você vai querer desfrutar da companhia de outras pessoas. Sua aparência o preocupa demais porque você quer causar uma boa impressão em seu parceiro ou futuro parceiro. Deixe de lado qualquer ansiedade. Seu charme natural será muito atraente para ele. Ao longo do dia, muitas pessoas vão notar você. Apreciá-lo. No trabalho. Um dia sob o signo da independência. Você pode querer trabalhar um pouco mais em casa, se tiver a chance. Seria mais fácil para você se concentrar nele e ser eficiente. A colmeia de um escritório nem sempre é propícia à criação e ao pensamento substantivo. Veja se você pode planejar seu tempo de forma diferente. Poderia devolver seu coração ao trabalho. Você precisa mudar sua perspectiva e começar a ver o copo meio cheio, mais do que meio vazio. Embora seja verdade que as coisas não têm sido cor-de-rosa para você ultimamente, seja em casa ou no trabalho, tudo isso está prestes a mudar. Embora você seja responsável por causar a mudança, você descobrirá que, uma vez que sua atitude melhore, grandes oportunidades começarão a fluir em seu caminho. Neste dia, seu otimismo leva a tomar decisões reais, firmes, corajosas e positivas para suas finanças. Sua motivação está aí para ter um orçamento equilibrado. Então, mantenha o ritmo. Dê a si mesmo a chance de tomar café da manhã em paz. Você estará perseguindo o relógio durante toda a semana. Esta manhã não é proibido se dar uma hora extra. Seu trabalho vai esperar um pouco. Saúde. Hoje você certamente sentirá a necessidade de ficar um pouco sozinho e quieto. Como pisciano médio, você experimenta de tempos em tempos esse sentimento imperioso de que é na calma de uma certa solidão que você pode conduzir suas reflexões pessoais como desejarem. Assim, entregar-se a introspecções ricas e fundamentais. Isso é muito bom. O principal para todos é saber o que corresponde a eles. Você encontrou. Bola, raquete, nadadeira e snorkel. Você é viciado na sensação de libertação causada pela prática de atividades esportivas de todos os tipos. É simples. É o seu remédio contra o estresse e a tristeza do dia a dia. Geralmente, três vezes por semana, você prescreve essas poucas horas de treinamento individual com seu corpo. Melhor do que as regras estritas da filosofia, essa cadência física tem uma influência benéfica e um efeito libertador sobre você. Hoje você vai sentir que pode lidar com quase tudo. As energias planetárias lhe trarão entusiasmo. Você terá uma atitude positiva e muita resistência física. Use essa energia para fazer as coisas. Assuma aquele projeto chato que você tinha pendente. Ou fale com aquele funcionário que precisa de uma reprimenda educada. Este é um bom momento para limpar qualquer energia tóxica que se acumulou em seu ambiente. Família e amigos. É no domínio amigável que surgirá a agradável surpresa do dia para a maioria dos nativos do signo. Um passeio ou um almoço permitirá que você se aproxime de seus colegas. Este ambiente descontraído será a oportunidade perfeita para mimar-se um pouco e tomar o pulso de suas relações de trabalho. No âmbito familiar, não fique passivo nas discussões e preste atenção especial ao bem-estar de seus filhos. Eles podem precisar de você sem ousar falar sobre isso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!